Estão tentando nos fazer pensar que por nossas boas obras chegaremos ao céu. Estão enlouquecendo ao ponto de falar que Deus precisa de asas indulgentes. Estão tentando nos convencer que por nossa força da sal abriremos os portões. Estão perdidos e cegos ao dizer que tudo que Deus tem pra você é condição. Quando sobe e prega o que não interessa e diz que ganha mais aquele que oferta mais. E a verdade onde está e a música em tudo e pouco tempo sobra para se pregar o que de fato importa. Estão adecendo em comoção. Seja considerado todo aquele que disser paz, paz, sem que haja paz. Seja considerado justo todo aquele que disser cruz, cruz, sem que haja cruz. Bom dia, Bolt. Seja bem-vindo primeiro novamente. Comigo tudo certo, graças a Deus. Com você, Bolt. Tudo certo, né? Que bom. Fico feliz. Como foi o final de semana? Ficou tranquilo? Ficou tranquilo. Semana que vem. Vai dar tudo certo. Já está estudando para isso. Confio. Ficou tranquilo. Ficou tranquilo. Ficou tranquilo. Ficou tranquilo. Final de semana foi legal. Passei com os amigos e irmãos. Ficou feliz. É bom, né? Muito bom. Eu tive a visita dos meus filhos. Sério? Porque a minha mãe estourou e foi o ovo. Queimou arroz duas vezes. Foi. Foi tenso. A minha mãe conseguiu queimar o arroz duas vezes, cara. Foi. Foi loucura esse final de semana. Mas enfim. Ficou tranquilo. Mas agora está tudo louco e hoje é mais um dia. Glória a Deus por isso. Mais um dia. Mais uma semana que vencemos, né? Eu estou com sono. Eu estou com mais sono hoje. Do que... Do que... Do que aqueles três dias que eu acordei cedo. Tá? Assim. Preciso cortar meu cabelo. Tá com os rabos de cavalo já? Ah, então usa rabos de cavalo. Pronto. Pois é. É que assim, ontem eu esqueci que eu ia acordar meio cedo hoje e fui dormir depois da meia-noite. Só que eu acordei 7h40 hoje. 7h45. Então, eu dormi um pouco menos de sete horas. O que pra mim é pouco. Porque eu tenho que dormir de oito a nove horas por dia. Preciso usar trança, mas não tem quem fazer em mim. É só tu aprender a fazer trança em você mesmo. Pega o cabelo assim, ó. Qualquer parte do seu cabelo. Divide ele em três. E vai costurando. Um no outro. O meu cabelo é muito escuro, não dá pra ver. Mas é só ir costurando. Os... E aí você faz trança em você mesmo. A não ser que você queira fazer aquelas tranças bem fininhas que os... Que as pessoas negras fazem. Daí aquela lá. Não sei fazer aquela lá. É bem legal. Mas eu não... Não tem nem como fazer no meu cabelo, eu acho. O meu cabelo é liso demais. Não consigo enrolar. Sabe aqueles cachos que as gurias fazem no cabelo? Não, não... Não funciona no meu cabelo. Não fica. Eu dormi sete horas é lucro. Minha família dorme às vinte e uma e eu acordo às seis ou cinco da manhã. Vinte e uma. Vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e cinco. Não, espera. Só vai até vinte e quatro. Tô com sono. Vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco. São oito horas. Essas que eu acho massa, mas não sei fazer. A minha amiga que fazia pra outra cidade. Hummm... Isso, eles dormem. É, porque que tu não dorme esse horário também por causa da faculdade? Eu dormo das vinte e três até as sete. Ah, então... Até oito horas também. Eu costumo dormir... Antes eu dormia, eu ia dormir tipo... Uma hora, duas horas da madrugada e acordava às nove. Só que agora, como eu vou acordar às sete e quarenta... Pra live, eu tenho que dormir um pouco mais cedo. Tipo... Onze horas. Dez e pouco. O problema é que vai ser difícil dormir nesse horário fazendo live, né? Muito provavelmente eu vou começar a acabar a live da noite um pouco mais cedo. Eu tô esperando o povo aparecer pra nós orar. Eu basicamente vou dormir depois que eu paro de conversar com o Bruno. Tu não tem namorada. Vai dormir depois que tu conversa com a tua namorada, cara. Tô trocando a namorada pelo Bruno, velho. Vamos até umas vinte e duas ou vinte e três no máximo porque ele trabalha. Mas ela dorme às vinte? Caraca, tem gente que dorme mais cedo que eu, olha só. Ai, não dá. Ai, se eu pudesse dormir às vinte e cinco também. Oi, Demarek. Olá, bom dia. Uma boa semana pra nós. E aí, como é que você tá, Demarek? Ela adora acordar cedo, tá ligado? Ah, mas se eu fosse dormir às oito eu também ia gostar de acordar cedo. Qual o problema? Eu consegui dormir essa hora aqui em casa porque a minha família é tudo barulhento. Como é que foi seu final de semana, Demarek? Tudo certo? Você tá trabalhando? Você trabalha com o quê, Demarek? Eu tô bem, graças a Deus. Meu final de semana também foi bom. Almocei com a minha família ontem. Foi bem divertido, bem engraçado, foi bom. Deu pra matar a saudade de algumas pessoas também. Foi muito bom. Me tornei moderadora de mais um canal. O que de certa forma me dá uma certa irresponsabilidade, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Trabalho com TI, de momento estou de home office lá. Que legal, velho. Meu, eu tô conhecendo um monte de gente que trabalha de TI aqui na Twitch. E eu acho muito, muito, muito massa essa área. Eu não sou super inteligente na área nem nada do tipo, mas eu gosto. Algumas coisas assim, eu sei. Bem poucas coisas, né? Comparado a quem trabalha. Mas comparado a quem não mexe em nada dessas coisas, eu sei bastante. Entendeu? Conseguiu comparar o negócio? Tipo, a pessoa trabalha com isso, ela sabe muito. Eu não sei nada perto dessa pessoa. A pessoa não trabalha com isso, não estuda sobre isso. Eu sei muito mais do que essa pessoa, entendeu? É basicamente isso. Oi, Rick. Bom dia. Como você está? Eu acho que você nunca viu uma live minha de manhã, né? Eu oro e leio a Bíblia. pra galera. E daí, até eu acho que o Demarec, não sei se você já viu também. Eu sempre pergunto pra galera se eles têm algum pedido de oração, alguma coisa. Porque daí eu coloco no caderninho pra orar e a gente ora todo mundo junto. Não viu de manhã ainda, né, Demarec? Então, se vocês tiverem algum pedido de oração, vocês podem deixar aí no chat ou me mandar no privado, porque daí eu não falo o motivo, né? Às vezes a pessoa não quer. E aí... E aí... E aí, o que que eu tava falando? Ah, tá. Daí eu dou oração. Daí vocês votam aí. E daí depois que eu orar, a gente lê a Bíblia. Eu vou começar a ler 1 Coríntios hoje. Então, se vocês quiserem continuar aí. Eu tô esperando a galera chegar, assim, né? Porque tava só eu e o Bolt. O Bolt tava me fazendo companhia. Daí agora chegou vocês dois. Nunca, que top, glória a Deus. Pois é, glória a Deus. Você tá bem, Rick? Olha, o Sony também chegou. Olá, Sony. Como você está? Bom dia, bom dia. Tudo bem, Sony, com você? Eu tô com sono, gente. Eu não sei nem porque eu tô com tanto... Ah, na verdade eu sei sim. Eu sei porque eu tô com tanto sono. Ai, ai. Eu tenho um pedido de oração pra um amigo meu. Que está passando por dificuldade do emprego. E quero que ele se acalme e tenha clareza. Você quer passar o nome dele pra gente? Bem, mas com preguiça. É. Preguiça, pelo menos, é fácil da gente lidar, né? Milhaons. Tá. Deixa eu anotar aqui. Eu também, Sony. Se tiver algum pedido de oração, pode botar aí. Eu tenho o costume de cruzar as pernas e aí não cabe tudo debaixo dessa minha mesa que é baixinha, enfim. Ela não é baixinha. Ela só tem um negocinho embaixo que fica difícil de ter a... botar a perna ali, mas enfim. Bom dia, M. Félix. Tudo bem com você? Ele tá sem áudio, pera. Deixa eu agradecer ele sempre. Um ótimo dia. Um ótimo dia. Vou agradecer ele por texto, já que ele não está me ouvindo. Não sei se ele vai ver, talvez ele já tenha saído da página, mas... né? Um ótimo dia. Tá bom galera. Eu acho Que eu vou Começar a oração Não sei se mais alguém vai chegar aí ainda Eu acho que eu vou partir Pra oração, não sei se mais alguém tem algum pedido De oração pra fazer Ou sei lá Se alguém quer orar também, se quiser orar A gente entra no Discord E a pessoa pode orar tranquilo também Vocês são livres Pra fazer aquilo que É só mandar Todas as pessoas que estão A tempo de falar nessa época difícil Que Deus continue nos dando saúde Para podermos ajudar quem não está Conseguindo a lei, né Olha os become a famos aí, ó Os become a famos chegaram Wanna become a famos? Não, não quero become a famos Enfim, gente O que é isso? Por aí, então Tô esperando fechar 9h15, certo? Oi, eu espero 9h30 O que vocês me dizem? O que vocês me falam? A gente espera mais um pouco Ver se chega mais alguém O que vocês me falam? E aí O que vocês me falam? Tá bom, né, Marek? Muito obrigada, viu? Deus abençoe muito o seu dia, Deus abençoe muito o seu trabalho, que você tenha sabedoria pra fazer cada um dos dos serviços que aparecer pra você e eu acho que Obrigada, obrigada, Demarek Bom, acho que vou esperar mais um pouquinho Mais uns 15 minutinhos só pra ver se mais alguém aparece Se não, eu vou orar pelos pedidos de oração que tem aqui mesmo e dar continuidade Eu tô com soninho Eu tô Eu tô com sono, gente O Bolt sumiu pra conversar comigo Tava me ajudando a acordar, a despertar O pessoal tá trabalhando Cadê? O que eu ia fazer? Ó, eu tô com tanto sono que eu penso em fazer algo e no meio do caminho eu esqueço o que eu ia fazer Tanto sono que eu tô O que é um sono meio sem sentido porque eu dormi bem Eu dormi muito bem Mas vai entender, né? Ai, ai Meu Deus, a cara de sono da pessoa Olha isso Bom dia, vou ouvir Lourdes Como você está? Eu não sei se eu leio seu nome certo Mas e aí, como você está? Tudo certo com você? Está bem? Tudo bem Tem um pedido de oração pra hoje? Mas eu estou juntando os pedidos de oração pra orar daqui 12 minutos Eu tô com maior cara de sono Olha Olha como o óculos esconde a olheira da pessoa Hoje não, mas quero ouvir Tá bom Tenho 12 minutos Pra fazer a oração Tô esperando a galera chegar, né? Ver se mais alguém vai ter mais um pedido de oração Cachorro latindo Desnecessariamente Porque meus cachorros latem pra qualquer coisa Enfim Como foi seu final de semana Volta, certo? Hum Ui Por que que eu estou bocejando tanto hoje? Não entendo Que legal Ficou só em casa com a esposa É, aqui a gente também ficou em casa A gente só Teve almoço no domingo de família Eu fiquei em casa o final de semana inteiro Ah, não Eu fui Sábado à noite pro culto Tirando isso Eu não fiz mais nada Mas é tão bom Ficar em casa Eu gosto Ah, e esse final de semana também Eu vi Eu vi uma Eu vi uma série Série entre aspas Tipo um filmezinho De um jogo Que eu jogo aqui Que é o Dofus E fazia tempo que eu não via nada Não assistia nada Aí eu assisti Uma sériezinha com a minha mãe Foi bem legal até Ui Eu comecei a assistir aquela série Ah, eu não gostei dessa série Não gostei real Ah, achei muito Muito baixas piadas pro meu gosto Não que ela Que ela seja ruim ou qualquer coisa do tipo Mas eu não gosto Sabe? Desse tipo de De humor Pra mim não é muito Atrativo Daí eu Não fiz Continuando assistindo Assisti Eu acho que Ah, eu não vou lembrar Quantos episódios Mas foram pouquíssimos Foi tipo Três no máximo De um tempo pra cá Tenho assistido Bastante Quer dizer, né De um tempo pra cá Não tenho assistido Nada, né Mas antes De eu parar De assistir Eu tava assistindo Bastante Série coreana Que é muito bom Inclusive Pra quem gosta De De romancezinho Assim Puro Aquela bagunça Que é as séries Americanas E as novelas Brasileiras E aí Tem uns também Que são mais de ação Assim Tem uns bem legal Gosto bastante Da cultura coreana Bom, gente Eu sou meio impaciente Falta oito minutos Quer dizer Falta sete minutos E alguns segundos Mas eu já quero orar Porque Porque sei lá Porque eu não tenho paciência Pra ficar esperando Se eu estivesse fazendo Alguma coisa Se eu estivesse Tipo Vendo um vídeo Alguma coisa do tipo Eu vou esperar um pouquinho Porque a galera Tá chegando Aí eu fico pensando Tipo Não Eu vou esperar Porque a galera Vai chegar Eles vão mandar Os pedidos De oração deles Aí depois Eu fico tipo Mas eu quero Eu quero fazer o negócio logo Eu quero terminar isso logo Aí eu fico tipo Eu quero fazer já Entendeu? Aí eu fico me segurando Mas enfim Qual o seu plano Pro dia de hoje? Agora Segunda-feira é assim mesmo O povo mais lento? Não, mas nem isso Porque realmente A galera Geralmente cola mais tarde Mas é mais Por Sei lá É a minha ansiedade mesmo Berrando dentro de mim Enfim Meu plano pro dia de hoje Agora De manhã A gente sempre Ora Ler a bíblia Inclusive eu vou começar A primeira Coríntios hoje A carta de Paulo A igreja de Corinto E E Depois Eu vou ver Se eu jogo Algum jogo de celular Agora é de manhã A tarde Eu não vou fazer nada Mentira Eu vou ver Uns negócios da live Aí De botar Botar As Os vod Pro YouTube Essas coisas assim E a noite A gente faz live De novo Daí a noite A gente vai jogar Alguma coisa Eu acho que o Dofus É Hoje é dia de Dofus A noite a gente joga Dofus A partir das oito Quando eu Na semana passada Eu comecei a fazer live De manhã Na semana passada Aí Sônia Eu tava fazendo Às sete A live Por causa Do meu amigo Que me desafiou A fazer live Às sete Se vocês estiverem Ouvindo caminhão É o caminhão Do vizinho Ele tá saindo De casa agora Então O barulho vai ficar Por um tempo E ele vai começar A acelerar Pra aquecer o motor E eu amo O som do caminhão Adoro Enfim, né É Eu comecei a live Às sete Na semana passada A galera só chegava Depois das nove e meia Dez horas Daí eu colava o povo Antes disso Era eu conversando Com eu mesma Menos vídeo Aleatório No YouTube É pra dormir Na oração Ai, boa Sone, boa Mas não é bom Assim Na prática Porque Eu não Fico muito feliz E daí a oração Não fica turbinada Porque eu fico com raiva Sabe Assim, né Uma raiva Uma raiva Que passa Passa Até porque, né Coitada O trabalho dele Não posso reclamar Do trabalho dele, né Aqui incomoda Incomoda o barulho Não é só Agora ele desligou Se tiver alguma coisa De certa Eu tô alongando Mesmo sem o pessoal Mandar eu alongar Porque Alongar é bom Alongar é muito bom Alonguem-se, crianças Falando crianças Para as pessoas Que são mais velhas Que eu, né Eu acho que aqui Eu que sou a criança Ah, não O Bolt é mais novo Que eu Não sou a criança 4 minutos É Bom, acho que eu vou começar A oração Se alguém chegar aí A pessoa manda a oração O pedido de oração No 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 chat Eu tô devagar Eu tô muito devagar Então Se Eu bugar no meio da oração Não espantem Deus entende Entendeu Deus 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 me conhece E Deus entende De quando em quando Eu bugo no meio da oração E eu fico tipo Deus O que que eu tava falando Mesmo Aí Deus me lembra Entendeu Porque Eu acho que ele olha lá de cima E fica tipo Rindo assim, né Meu Deus Minha filha Aonde eu errei Aquela Deus não erra, gente Deus não erra Mas enfim Enfim Enfim, né Coceira no pé É uma ótima hora Pra coçar o pé Enfim Orar Orar Glória Senhor Jesus Mais uma semana Mais um dia Em que nós estamos aqui Em que eu estou aqui Em que o Senhor Tá aqui também E Antes de tudo E de qualquer coisa Eu quero louvar E engrandecer Teu nome Pai Pois O Senhor É perfeito O Senhor É imutável O Senhor É inalcançável Não existe É inalcançável No sentido De que não existe Ninguém Que seja Parecido com o Senhor Não existe ninguém Que possa alcançar O seu poder Ou alcançar Para a sua glória Só o Senhor É todo poderoso Só o Senhor É digno De todo louvor De toda adoração Só o Senhor É digno De me ter por completo Pai Me ter por completo E a Ti Eu entrego Mesmo a minha vida A Ti Eu entrego Mesmo o meu coração Toda a minha força Todo o meu entendimento Senhor E oro E oro Para que Para que A minha vida Seja mesmo Um instrumento Nas Tuas mãos Senhor Que nós possamos Juntos Senhor Trabalhar Para Que o Teu reino Senhor Seja expandido Cada vez mais Para que A Tua palavra Seja expandida Cada vez mais Senhor Nesse Nesse mundo Maravilhoso Que o Senhor Criou Te louvo Senhor E Te agradeço Por cada mínimo Detalhe que o Senhor Fez Senhor Por cada mínimo Detalhe Não só na criação Da terra Como na criação Humana Deus Que o Senhor Possa Mesmo O Senhor Estar presente Em nossos dias Cada vez mais Perto Cada vez mais Próximo Que nós possamos Estar cada vez Mais próximos Do Senhor Deus Senhor Eu coloco Essa semana Diante de Ti Pai E eu coloco Diante de Ti Toda essa Bagunça Que nós estamos Vivendo Nesses últimos dias Tanto a Pandemia Senhor Quanto As guerras Os rumores De guerra Os ataques Terroristas Do Hamas Contra Israel Eu oro Senhor Te pedindo Que Que esta semana Senhor Seja uma semana Com marco Pai Que o Senhor Marque Essa semana Uma divisória Mesmo Desses momentos Terríveis Em que nós Estamos Estamos vivendo Pai Tantas e tantas Pessoas Que estão Com seus Parentes Hospitalizados Pai Que o Senhor Possa mesmo Visitar Mesmo Esses hospitais Senhor Que o Teu anjo Que os Teus anjos Possam mesmo Guerrear Senhor Lutar Por nós Pai Jesus O Senhor Já venceu A morte O Senhor Já O Senhor Está com a chave Do céu Pai Eu Te Peço Deus Tenha misericórdia Do Teu povo Tenha misericórdia De cada uma Das pessoas Que estão Hospitalizadas Mesmo Pai E das famílias Pai Deus Eu oro Para que O Senhor Nos dê força Dê força A cada familiar A cada Amigo De pessoas Que estão Doentes Nesse momento Dê força Senhor Aos civis Que estão sendo Atacados Deus Lá em Israel Que o Senhor Possa mesmo Dissipar Todo o medo Com o Teu amor Senhor Que o Senhor Possa mesmo Nos dar coragem Para enfrentar Cada dia mais Pai Deus Olha quem está aí O Levit O Henrique Orando Inclusive Se tiver mais Algum pedido De oração Para colocar aí Pode colocar No chat Que eu estou lendo Deus Eu quero Colocar diante De Ti Os pedidos De oração Que estão Aqui No caderninho Pai Te agradecer Pela Operação Da irmã Da Sara Deus Te agradecer Porque o Senhor Foi É Ajudou os médicos Na cirurgia Dela E eu te peço Que o Senhor Possa mesmo Continuar Abençoando A recuperação Dela Que tem sido Boa Mas que o Senhor Continue presente Na recuperação Da irmã Da irmã Da Sara Que tudo dê certo Deus Oro também Senhor Pelo Celso Inspetor Da escola Do Ivan E do Arthur E pedindo Que o Senhor Possa mesmo Ajudá-lo Na recuperação Do AVC E dar força Para a família Pai Para os próximos Para passar Por esse momento Deus Eles possam Mesmo Ter força Ter coragem Para se adaptar A este momento E que O Teu nome Seja glorificado Pai E que se for Do desejo Do Teu coração Que venha a cura Também Senhor Declaramos Pura Sobre a vida Do céu Se completa Pai Em nome de Jesus Deus Eu oro Pelas pessoas Que estão Desempregadas O Léo Que pediu Ajuda O Arteco Que pediu Ajuda Com relação A oração De emprego Williams Que é amigo Do Demareque Que precisa De clareza Com relação Ao emprego Precisa De entendimento Que o Senhor Possa direcioná-lo Mesmo Que o Senhor Possa abrir a porta Para essas pessoas Senhor E que O Senhor Possa Direcioná-los Mesmo Ao melhor Aquilo que o Senhor Tem de melhor Pai Em nome de Jesus Deus Eu também oro Pela Gabizinha Deus Que Também está Procurando emprego E também A tia dela Não está muito bem Que o Senhor Possa vir Mesmo Com a Tua Poderosa Mão Sobre A A A vida Dela Da tia dela Em nome de Jesus Deus Eu oro Pela Lorena E o Seu avô Está com Covid Pai E pedindo Que o Senhor Possa mesmo Mais uma vez Eu te peço Que o Senhor Venha sobre Esses hospitais Venha sobre o hospital Onde o avô Da Lorena Está E o Senhor Possa mesmo É Prazer cura Pai Em nome de Jesus Que o Senhor Possa visitá-los Pai Em nome De Jesus E se não temos Mais pedido De oração Eu encerro A oração Aqui Deus Mas te peço Que o Senhor Possa mesmo Continuar Nos Nos movendo Ah Senhor Os que perderam Seus familiares Nessa Bagunça de pandemia Eu oro Que o Senhor Dê força Pra cada um deles Pra que o Senhor Traga consolo Pra que o Senhor Seja o consolo De cada um deles E o Senhor Possa mesmo É Caminhar junto Com eles Nesse momento De dor Que o Senhor Coloque pessoas Em seus caminhos Que vão chorar Com eles E vão rir Com eles E vão estar Ali perto mesmo Pai Em nome de Jesus Eu oro E desde Eu te agradeço Coloco o dia de hoje Semana E tudo diante de ti Em nome de Jesus Amém Bom dia Rick Bom dia Arteco E aí Arteco Como é que você tá Você tá bem? O Rick Eu não sei se tá aí ainda O Rick não mandou a mensagem Cheguei Júlia U Júlia U Bom dia Letizinha Como é que você está? Cheguei exatamente Na oração Olha Eu tava Eu ia esperar Até nove e meia Mas eu sou meio ansiosa Sabe Eu tenho meio que Um problema de ansiedade Daí eu comecei Alguns minutinhos antes Ah, o Rick Ah, o Rick tá aí Ia pedir isso Família do meu tio É É Eu imagino que você já Você já tem Inclusive Seu nome tá aqui Cadê? Calma Na sexta Na quinta Feira? Foi? Enfim No dia que aconteceu Eu coloquei O teu nome Aqui Já No caderninho Que Deus possa mesmo Ele já está, né Na verdade Consolando o coração De vocês Que vocês possam Encontrar Esse consolo É No coração dele No amor dele E que vocês Tenham forças Pra continuar Foi na quinta Sexta Eu fui lá No velório É tenso, né Eu imagino Eu tô A minha avózinha Tá doente também Não é do Do vírus não Ela já foi vacinada E tal Mas ela tá No processo de recuperação Tá bem A gente fica naquela Ansiedade, né Pra que ela melhore logo Pra que tudo passe logo Mas ao mesmo tempo A gente tenta se preparar Pra que se acontecer O pior O choque não seja Muito grande Mas enfim Eu já sabe De todas as coisas Eu já sabe De todos os momentos Certos Então Vamos continuar Né Eu não sabe De tudo Que letra bonita Minha letra Meu Deus Letizinha Tu já tá Estressada A Letizinha É segunda-feira Nove E quarenta Da manhã Nem começou A semana direita A Letizinha Já tá Estressada Ai Letizinha Deus Manda as férias Pra Letizinha Deus A Letizinha Precisa de férias Senhor Só que assim Deus Tranca todos Os frilas Dela Também Nas férias Dela Pai Que ela não receba Frilas Durante as férias Porque senão Ela não para de trabalhar Em nome de Jesus Amém É isso Bora A vida que segue É Glória a Deus Nós vamos nos encontrar Com eles Lá no céu Né Em nome de Jesus Exatamente Mas coordenador De que eu tô Manda Põe a Letizinha Eu tenho que orar Sim Pedir pra Deus Trancar Teus trabalhos Nas suas férias Pra você não Não trabalhar Entendeu Porque senão A mulher não para De trabalhar Velho Tá doido Vamos pra leitura Galera Alguém quer Ler comigo? Alguém quer Sei lá Entrar em cal E ler junto? A gente vai ler Corinthians Hoje Deixa eu atualizar Aqui Vou começar Vou começar a me sentir Mal Por trabalhar Demais Não adianta Trabalhar Eu pelo menos Penso dessa forma Não adianta Tu trabalhar Como um louco É bom trabalhar O trabalho É de Deus Sim Não estou falando Contra o trabalho É necessário Trabalhar Só que Não adianta Tu trabalhar Que nem um louco Trabalhar 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 Não aproveitar Das pessoas Que estão do teu lado Não aproveitar Da vida Passando na tua frente E uma hora Você vai ficar doente De tanto trabalhar E todo o dinheiro Que você ganhou No trabalho Você vai gastar Com um remédio Mas trabalhar é bom Trabalhem Quem não gosta de trabalhar É vagabundo Cadê? Justo Justo Exatamente O bom é que Vocês estão Tudo trabalhando Eu estou aqui Fazendo um live Ai Jesus Mas se Deus quiser Logo aparece Alguma coisa Para eu fazer Além das lives Porque eu não vou Parar de fazer as lives Yuri Andrade Olá Seja muito bem-vindo Muito obrigada Pelo seu follow Como você está? Como foi seu final de semana? Tudo certo? Bom dia Bom dia Foi bom tudo? Que bom Que bom que foi tudo bom Fico feliz É bom quando mais coisas boas Acontecem É bom quando a gente ouve Coisas boas No meio de tanta coisa ruim Glória a Deus Que a nossa vida Está continuando Está seguindo Eu também Graças a Deus No final de semana Também foi Bem tranquilo É isso aí Eu vou começar a ler agora Yuri Não sei se Chegou aí novo Não sei se você Faz lives também Você é muito bem-vindo aí O que eu ia dizer? Me perdi de novo É o sono Calma Eu ia dizer que você não conhece Como você chegou agora Você não sabe Mas de manhã A gente faz Devocional O oro E leia a bíblia De manhã E aí depois que eu faço Essas duas coisas Daí eu geralmente Jogo alguma coisa De celular De manhã A noite a gente joga Algumas As coisas que funcionam No meu computador Vou ler agora A primeira corintios Vamos começar hoje Vamos começar hoje Corintios E galera Como sempre Se vocês tiverem Alguma dúvida Alguma coisa Vocês podem jogar aí no chat Vem The Sims 4 Mas pra vir No The Sims 4 Tem que vir o computador Melhor até Primeiro tem que vir O computador Depois vem o The Sims Mas enfim O que eu ia falar? Ah tá Se vocês tiverem alguma dúvida Vocês podem jogar aí No No chat Se vocês quiserem Complementar alguma coisa Que eu sei que nós temos aí Pessoas que Que conhecem da Bíblia Como Os Ricks Porque tem dois Ricks No chat E O Arteco Deve saber alguma coisa também Enfim A galera que tá ligada E que possa Se vocês quiserem Comentar alguma coisa No chat Se vocês quiserem Botar curiosidade Sobre o que a gente tá lendo Vocês são Livres pra isso Tá? Eu vou começar a ler Então Exatamente por isso Tô falando isso Entende? Até com a mente A mente A... O que eu ia dizer? Tá Primeiramente Coríntios É... Carta que Paulo Escreveu Pra igreja de Corinto Pra igreja de Corinto Tá galera Então Tudo que tá aqui A gente vai usar Pra aplicar Na nossa vida Sim Mas ele Falou diretamente Pra Corinto Pra realidade de Corinto Beleza? Então se tiver alguma coisa Que você fala Ai meu Deus Que coisa muito Muito louca Você pensa Pô, mas é na realidade de Corinto Deixa eu contextualizar A realidade de Corinto Pra minha realidade E então Usar isso De acordo com a minha realidade Entendeu? Tá cara? Bora Deixa eu Deixa eu começar a ler Paulo sempre começava As cartas Saudando, né? Porque Paulo era uma pessoa Muito educada Enfim, vamos lá Eu, Paulo Chamado Calma Eu vou parar A música Até Acho que é isso Que tá me ajudando A ficar mais maluca Falar Com a música No meu ouvido Tá difícil Mas enfim Eu, Paulo Chamando Chamado Para ser apóstolo De Cristo Jesus Pela vontade De Deus Escreva essa carta Com nosso irmão Sóstenes A igreja De Deus Em Corinto Aqueles que Ele santificou Por meio De Cristo Jesus Vocês foram Chamados Por Deus Para ser Seu povo Santo Junto com Todos que Em toda parte Invocam O nome De nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles E nosso Que Deus Nosso Pai E o Senhor Jesus Cristo Lhes deem Graça E paz Paulo Agradece A Deus Sempre agradeço A meu Deus Por vocês E pela graça Que ele Lhes tem Dado Em Cristo Jesus Por meio Dele Deus Os enriqueceu Em tudo Em toda Capacidade De expressão E em todo Entendimento Ou seja Por meio De Jesus Nós somos Enriquecidos Em tudo Que fazemos Em tudo Que aprendemos Enfim A mensagem A respeito De Cristo De fato Se firmou Em vocês Uma vez Que Nenhum Dom espiritual Lhes falta Enquanto Esperam Ansiosamente Pela volta De nosso Senhor Jesus Cristo Ele Os manterá Firmes Até o fim Para que Estejam Livres De toda A culpa No dia De nosso Senhor Jesus Cristo Deus É fiel E ele Os convidou Para ter Comunhão Com seu Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Isso aqui É interessante Deus Ele é Fiel E ele Nos convida A ter Bem- unrest É E Sé D A CIDADE NO BRASIL